MOTO COQUERO Você não pode esquecer que eles estão medicados Prazer, Danilo Aline Reescrevi a peça Achei que eu podia ensaiar com eles Com os pacientes Queria que você lesse A história é violenta, pode mexer com eles Faço eu mesmo fazer o motovolqueiro Não foi ele que foi enforcado porque mandou matar uma família inteira? Eu não te troquei por nenhuma outra de biquíni Me parece com a Úrsula? O que é isso, Danilo? Ela me provocou Sinto muito, mas não vai dar pra você continuar Você não pode deixar a gente Agora! Fica aqui, Mota! Mota coqueiro! Peguei, Mota coqueiro! Sou Danilo, rapaz, Danilo Aline Vai daí pra gente ter uma conversinha Tá conversando, me machucar Você já falei que eu não sou, Mota coqueiro? Quem é? Aline? Quem é, Aline? Declare seu nome Manuel da Mota coqueiro O que é que eu faço? Eu tenho tudo sob controle Confia em mim Mota coqueiro! Mota coqueiro! Obrigado.